Fala seu Chico, tudo bem? Tudo bom? Florian aqui, queria abusar um pouco mais da sua sabedoria, antes de agradecer, eu estou gostando muito da moto que você indicou, a Scram, e fiz o seguro lá com o Renan e o Eduardo da BNP, então está tudo certo, um mês e pouquinho rodando aí, tranquilo, equipado, mas enfim, eu queria tirar uma dúvida aí, você que é especialista, eu sempre vi você falando do fumentol, brincando aí com o pessoal, o que quer comprar, enfim, e eu falei, cara, não entendo também esse furor do pessoal e tal, porém, eu estou experimentando essa sensação, e aí eu queria te dar os meus inputs aí, porque assim, cara, eu tive carro a minha vida inteira, e eu comprava um carro e, meu, ficava com o carro dois, três anos, não ia pensar em trocar com o carro, aí com moto, cara, estou há um mês com a moto, e já, todo dia eu penso na próxima moto que eu vou comprar, né, então assim, e putz, não, eu, né, invisto meu dinheiro, sou um cara super racional com grana, né, mas assim, me parece que é uma coisa muito do mundo da moto, e aí eu queria saber de você qual a explicação para isso, porque, como eu te falei, né, nunca tive isso com o carro, sou um cara relativamente esclarecido, mas, meu, eu penso todo dia em trocar de moto, qual moto eu vou comprar, qual moto que eu vou pegar, se eu vou esperar seis meses, se eu vou pegar outra, qual que é, vai visada, menos visada, eu queria saber, com toda a sua experiência, da onde vem isso, né, do, coisa do brasileiro, sei lá, de querer trocar de moto, pensar em moto, e com o carro não acontece, brigadão aí, abraço. Um beijo, Floriano. Eu vou tentar explicar, pelo menos da minha forma de pensar, né, carro é um bem mais caro, o valor é bem mais alto, pra você trocar de carro, você tem que gastar muito mais dinheiro, e a percepção de conforto e potência de um carro é diferente de uma moto. Tudo bem, você pega um carro bem popular, né, bem basicão, e um carro, a diferença de um carro bem basicão e de um carro um pouco mais potente de valor é alta, é bem grande mesmo, mas uma moto, você consegue perceber uma diferença absurda, você com poucos cavalos. Vou exemplificar. Por exemplo, você vai comprar um Kwid, que é o carro mais barato hoje do Brasil, zero quilômetro, é um carro fraco, é um carro bem simples, apertado, mas se você pagar, aí vamos falar, 70 mil reais, mas se você pegar um carro com uma potência maior, um pouco maior, mais confortável, cara, você vai pagar 50 mil reais a mais. É muito dinheiro, cara. Às vezes até 100 mil reais a mais, pra você ter um conforto e uma percepção de potência maior. Um pouco maior. É de tão caro que é um carro. Mas a moto, a percepção de valor agregado e de potência é muito mais perceptível. Eu tô falando através da minha experiência, não tô dizendo que é a verdade, tá, gente? É a minha experiência, a minha verdade, não é a sua. A verdade tem três lados. A minha, a sua e a verdade tá no meio. E a moto, você pode começar com uma moto de 24 cavalos e meio, como você começou, que é a Scrum 411, mas se você colocar, que custa hoje em torno de 27 mil reais, 25 mil reais, vamos botar 25 mil reais. Mas se você pagar mais cinco mil reais, cinco, ou se você pegar uma outra moto com o mesmo preço que a Dominar 400, a sua percepção de valor muda completamente. Cinco mil reais se você pegar uma Triumph, Speed 400, de 40 cavalos, modo de potência, e tem controle de tração, e tem um acabamento superior, e, obviamente, é uma moto mais baixa, né? Bem mais baixa. Não é uma moto alta como a Scrum. Mas a percepção de valor agregado por cinco mil reais é absurda. Absurdo mesmo. Tô dizendo que é muito. É absurdo. É abissal e absurda. Porque você vai sentir a diferença de 24 cavalos e meio pra uma moto de 40 cavalos, monocilíndrica, mas que tem controle de tração, é mais segura, é uma moto que vai lhe trazer muito mais segurança na ciclística. E, de fato, com mais segurança, porque tem controle de tração, tem mapa de potência. E se você pagar o mesmo valor, mas não a Dominar 400, você vai ter os mesmos 40 cavalos. Não com controle de tração, não com algum modo de potência, mas você vai ter 40 cavalos. Então, a percepção de valor agregado nas motos é muito mais próxima. E a diferença de valor é muito mais... O gradiente de valor é muito mais próximo também. Então, é mais fácil você trocar por uma outra moto com uma potência diferente, um estilo diferente. Outra coisa também é a percepção que nós motociclistas temos, diferente dos criadores... da galera de carro. Não tô falando criador, mas a gente que é de moto e a galera que dirige carro, pra ter uma percepção de esportividade, precisa ter um carro caro. Um carro esportivo hoje é caro. Mesmo que você queira ter um carro de pista, de track day, é caro. Bem caro. Pra você botar um kit padaria num carro desse, um turbo, é caro. Pra gente, não. Pra gente, você pode ter um R3, que é uma moto que é acessível, e é uma boa esportiva. Ou um R15, uma moto de 25 mil reais, puro sangue, esportiva. Você vai pra um track day, você vai curtir. Você consegue. A própria R3, é uma moto que você vai pro track day e se diverte de verdade. Não precisa ser quatro canecos. Basta uma bicilíndrica de 42 cavalos, esportiva, você vai pro track day, você vai se divertir horrores. Quanto é que você vai pagar uma moto dessa? 35 mil reais? Você entende? Então, por 10 mil reais a mais de uma Scrum, você vai ter uma moto esportiva pra botar no track day e se divertir muito. Então, a gente que tem moto, a gente consegue acessar coisas com preço, a diferença de preço com o gradiente mais próximo, e as percepções são mais a flor da pele, entre aspas. Porque é ciclística, você tá sentindo o vento, a moto é mais leve, só no movimento do corpo, você move a moto. Diferente do carro, que você tá lá no cage, você tá na gaiola, você tá todo protegido. Não tô dizendo que carro é ruim, a moto é melhor do que carro. São duas coisas diferentes. Mas a moto é muito mais... A percepção sensorial, eu sei que é redundante, mas os sentidos ficam mais aguçados. Então, o valor agregado da moto... Quando você vai pra uma outra moto, você já percebe e você consegue pagar pra uma moto pra você ter uma proposta diferente de uso. Já no carro, pra você ter uma proposta diferente, você tem que desembolsar muito mais dinheiro. Então, por isso a percepção da gente de sempre estar trocando de moto, de experimentar outras motos, porque dá pra fazer isso. Claro, não é todo mundo que consegue, mas é mais acessível do que um carro esportivo ou um carro pra track day ou uma picape. Tudo é mais caro pra carro, né? As diferenças de preço são muito maiores, né? Pra você sair de um estilo pra outro carro. Um beijo, Florian. Eu tô dando minha percepção. São minhas percepções. Cada um vai ter a sua, tá? e aí Legenda Adriana Zanotto